Então vamos agora a mais uma parte da nossa macroeconomia, e essa parte agora a gente entra em contabilidade nacional que está na sua página 27, porque a gente já teve uma videoaula, duas, a gente encerrou com conceitos referentes ao primeiro capítulo, e agora a gente avança nesse novo módulo, e lógico que a gente vai precisar de conceitos anteriores, e é por isso até que no bimestre passado, dentro de microeconomia, eu abordei macroeconomia, para não ficar complicado. Gente, eu devo vos alertar, é necessário atenção, é necessário muita leitura, é necessário despender todo o seu esforço, porque é muito tranquilo, é muito fácil entender macroeconomia, entender contabilidade nacional, mas tem que ser assim, de pouquinho em pouquinho, não pode largar a coisa, senão complica mais para frente, entendem? Então, para que vocês tenham essa noção, eu entrei em macroeconomia na disciplina de microeconomia, justamente para não ficar pesado, para vocês não se ressentirem quando dessa matéria. Propositalmente, eu dei entrada, vamos dizer assim, nos termos da macroeconomia, vamos lá? Não tem dificuldade, mas tem que ter atenção, tem que pegar com carinho, tem que ler, tá? Então, nós vamos aprender as contas nacionais nessa unidade, compreender, portanto, os registros e mensuração das variáveis macroeconômicas, e vamos relacionar as contas nacionais com as variáveis dos modelos econômicos, tá? Então, na unidade anterior, você viu fundamentos, até porque eu já tinha passado, no bimestre anterior, umas quatro videoaulas só de macroeconomia. Então, vamos lá. A contabilidade nacional é uma ferramenta de mensuração dos agregados macroeconômicos. agregados macroeconômicos. O que é que agrega? Uma coisa junta, uma coisa ali, né? Uma coisa que montou-se, uniu-se, né? Então, vamos conhecer nessas palavrinhas. Que usa os dados coletados em um determinado período de tempo. Uma das medidas mais importantes a serem mensuradas pela contabilidade nacional é o chamado produto agregado. Ó, ó, de novo, produto agregado. Produto agregado. Esse negócio agregou porque veio de uma outra coisa. Que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Produto agregado. É a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Sublinhe, hein? Sublinhe, hein? Sublinhe. Para esse cálculo, é importante sabermos que os produtos são somados pelos seus valores. Lógico, né? Eu pego um produto lá para somar com outro e dar a soma dos produtos e serviços, serviços produzidos no país. Eu tenho que pegar pelo valor, valor monetário. Pois nós poderíamos somar carros com geladeiras, né? Ah, o Brasil produziu 50 mil veículos, 60 mil geladeiras. Não, não tem nada a ver, né? Então, soma-se pelos seus valores. Como os valores dos bens finais, bens finais da economia. Opa, agora nós temos que entender que tem bem intermediário. Tem matéria-prima, bem final é aquele que, da junção da matéria-prima, da fabricação dessa matéria-prima, surgiu um bem final, né? E serviço, mas serviço é único, né? Serviço é... Serviço, ele não é de venda... Pode até venda de um outro serviço, mas, na realidade, ele não tem insumo, né? Entendem? Pois esses, esses bens finais, já incluem os valores dos outros bens que foram usados como seus insumos. Aham! Matéria-prima, outras coisas, né? Que unem-se à matéria-prima para produzir, por exemplo, uma colhedora de café. Então, vai precisar do aço, vai precisar de material eletrônico, eletroeletrônico, vai precisar de material, fios, né? Fios, vai precisar de chapas, vai precisar de motor, de um motor, né? Vai precisar de um escapamento, vai precisar de uma série de itens até chegar naquele bem final, né? E você verá agora um exemplo simples de como este cálculo da soma dos valores do produto é realizado. Vamos lá, ó, pra vocês entenderem. Considerem um país que produz apenas trigo, farinha e pão. O trigo é usado pra produzir a farinha, né, gente? E a farinha é usada pra produzir o pão. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho lá o trigo, que é um produto advindo da natureza, é uma matéria primessencial, é um produto que existe por si só, tem a semente, você joga na terra, a terra na colheita te dá justamente essa condição, né? De você poder fazer a panha, a colheita e obter, com o uso desse trigo, né, a farinha, ok? E dessa farinha se faz o pão. Então, trigo, valor do produto, 100. Valor dos insumos, nada, porque o produto é um insumo natural. Valor adicionado, 100. Aí vem a farinha. Aí o valor desse produto é 200. Por quê? Hã? Porque é 100 dele, mas 100 dos insumos. Então, o valor adicionado aqui é 100. Certo? Correto? E aí vem o pão. O pão, por sua vez, ele já tem um valor desse produto de 250. Mas ele tem 100 da farinha, 100 de valor adicionado do trigo e 100 da farinha. Então, na realidade, qual que é o preço do pão, né? 100 com 100, 200 para 250. Ah, o valor adicionado aqui do pão é só 50, né? Porque os 200 vêm da farinha, 100, e do trigo, 100. Então, para mim, eu, o valor total adicionado aqui, desse produto pão, o valor adicionado dele é 250, que vai bater com o valor do produto. Correto? Então, você pode notar na tabela 1 que no país do exemplo é produzido um valor total de trigo a 100 unidades monetárias. Não estamos falando em valor. Se é real, se é dólar, se é mandarim, não estamos falando. É 100 unidades monetárias. Toda a produção da farinha usa estas 100 unidades de valor de trigo e resulta em 200 unidades de valor. E estas, por sua vez, são usadas pelos produtores de pães, que geram 250 unidades em valor de pães. Na terceira coluna, então, que é essa aqui, são mostrados o quê? Os valores adicionados. Os valores adicionados, que, na verdade, é o que deve ser considerado de cada bem. Ou seja, nada mais é do que o valor gerado pelo produto, menos o valor que ele usou de outro bem. Olha só. Montando o tal de valor agregado. Estes valores, de fato, são os que esses produtos adicionam à economia, descontando aqueles seus insumos. Assim, se fôssemos somar os valores dos produtos, somaria os valores adicionados de cada produto, totalizando 250. Bastaria somar os valores adicionados de cada produto que totaliza 250. Como está aqui, 100 do trigo, 100 da farinha, 50 do pão, 250. Note que é exatamente o valor total do produto final, pão, que mostra que o valor dos bens finais incluem todos os valores produzidos como insumos para eles. Assim, para sabermos o valor de tudo que é produzido na economia, basta somarmos os valores dos seus bens finais. Assim, para sabermos o valor de tudo que é produzido na economia, basta somarmos os valores dos seus bens finais. Então, se o carro, se a colhedora tem um preço, a colhedora de café é de um milhão de reais, para sabermos o valor de tudo que é produzido. Então, a colhedora de um milhão produziu no ano um milhão de colhedores, um milhão vezes um milhão, um bilhão. E assim vai, você vai somando através dos valores dos bens finais. Eu disse, eu disse, eu repito, tem que ler todos os dias. Macroeconomia tem que, é devagarzinho, começa, mas aí tem que saber algumas letras que a gente já começou das fórmulas no BIMES passado. Então, com o modelo circular, a Lauda escrito para vocês, a circularidade no BIMES anterior, na primeira videoaula, de macro, você pode ver que a renda e o valor do produto são iguais. Renda e valor do produto são iguais. Pode ainda incluir o conceito de despesa agregada. Despesa agregada, que significa os destinos, despesas já é o destinos, das rendas oferidas pelos produtos. Assim, a despesa das famílias e das empresas, pelas circularidades, também são iguais ao produto, valor e a renda. É o circulante, é aquilo que eu mostrei naquelas videoaulas de macroeconomia, no primeiro bimestre. Você tem lá oferta e demanda, oferta e demanda, vocês estão carecas de saber o que são, já vimos em microeconomia. O que é oferta e demanda? Demandante somos nós, ofertante é o mercado, são as empresas. Então, existe uma demanda e uma oferta, ou seja, alguém produz e alguém consome. Então, o produto gira com oferta nessa renda das pessoas e origina a despesa delas, que é adquirir esse produto. Então, o produto é o recebimento pelas famílias, que são os proprietários dos fatores de produção. O recebimento, a renda deles, recebimento pelas famílias, proprietários dos fatores de produção, elas que trabalham, elas têm renda. E a despesa é desembolso por essas famílias, através da demanda, adquirindo coisas para que a família subsista, fazendo compras, não é isso? Então, a oferta é a renda das empresas, o produto é o que é feito para que haja uma despesa por parte das famílias, porque ela também pega a renda delas no trabalho e isso vai circulando. Demanda, oferta, produto, renda, despesa. Então, está aí. Figura 2, igualdade entre produto. Então, a gente pode falar que produto é igual a renda, que é igual a despesa. Produto igual a renda, que é igual a despesa. Se na figura 2, o produto gera valor, que é pago, gera valor, que é pago pelas empresas, aos proprietários dos fatores de produção, famílias. Lembram? O proprietário dos fatores de produção é as famílias, eles que produzem. Eles que são o braço, a força. Esses pagamentos, por sua vez, são recebimentos em forma de renda dessas famílias. Estas mesmas famílias destinam esses recebimentos para desembolso e aquisição dos produtos, que existem e que foram feitos até alguns, até na empresa que o cara trabalha, denominados de despesas. Matematicamente, podemos apresentar essa igualdade da seguinte forma. Gravem, gravem. Renda é igual... Renda e produto, que é igual a despesa agregada. Renda é igual... Renda é igual... Renda e produto e produto, que é igual a despesa agregada. É aquilo aqui, que a gente falou, que produto é igual a renda, que é igual a despesa. Porque é cíclico, né? Então, esse cara vem aqui e recebe um salário, que é a renda, aí tem esse produto para comprar e gera uma despesa comprando esse produto. E a coisa vai assim, vai oferecendo sua mão de obra para fazer o produto lá nas empresas, né? E as empresas ofertando jogam isso no mercado. E os demandantes, que são as famílias, vêm cá, tem essa despesa que é desembolso para a compra desse produto. Então, eles são iguais. R é igual a Y, que é igual a DA. Guardem, guardem, guardem. Página 29. R é igual a Y, que é igual a DA. Guardem, guardem, guardem. R é renda. Y é renda e produto. DA é igual a despesa agregada. Podemos em uma economia sem governo? Sem governo, professor? Olha só, calma. Porque aqui nós não vamos falar em tributo. Nós não vamos falar em nada com relação a impostos. Então, simplesmente em uma economia sem governo, sem impostos, nós podíamos dizer que a renda Y se destina ao consumo C ou a poupança S. Ou o cara consome ou o cara guarda. Certo? Então, em uma economia sem governo, a renda Y é igual o consumo mais a poupança. Aliás, não é que ele ou consome ou ele poupa. Ele também faz o seguinte, ele consome e o que sobra dessa renda, ele poupa. Então, a gente vai falar que o consumo Y é igual o quê? A renda Y, perdão, desculpa, né? Que a renda Y, ele vai falar que a renda Y se destinará a consumo mais poupança. Então, ele consome e o que sobra, se é que vai sobrar, né? Se não haver a inflação, nós vamos entrar, já entramos nisso, vocês conhecem, mas nós vamos falar de novo. Mais o quê? Mais a poupança. Então, onde C é igual a consumo, S é igual a poupança. C é igual a consumo, S é igual a poupança. Y, renda. Dizer que a renda, então, é igual a consumo mais poupança. Renda é igual o que você consome e o que sobra desse consumo seu, você guarda. Então, renda é igual a consumo mais poupança. Ó, estamos falando em economia sem governo, tá? Calma lá. Vamos avançando. Assim, podemos dizer que as despesas podem ter duas naturezas. O consumo, C, famílias, e o investimento. As famílias, as famílias, detentoras dos fatores de capital que trabalham lá nas empresas, tem um consumo C. Investimento, Y, é das empresas. As empresas investem para fazer esse produto para que seja consumido pelas famílias e desse consumo, se sobrar alguma coisa, elas pouparem. Ah, estamos adiantando, né? Mas vamos lendo, vamos lendo, vamos relendo. Então, eu posso falar o quê? Que DA é igual a consumo mais investimento. Despesa é igual a consumo mais investimento. Onde I é igual investimento. Então, a renda Y vem, no caso das empresas, no caso das empresas, das empresas. A renda Y, no caso das empresas, vem do consumo. E, no caso das famílias, da remuneração da poupança das famílias. Então, a renda das empresas vem do consumo. E da família vem da remuneração da poupança delas. Porque a família não tem, a remuneração dela é gasta com o consumo. E desse consumo sobra um pouco, eles investem lá na poupança. O rendimento dessa poupança, que é a renda deles. Porque é a remuneração que é a diferença entre renda menos gasto. Ok? Então, a despesa agregada, DA, é a soma do consumo com destino dos recursos que as famílias têm. Então, a despesa agregada, DA, né? DA, despesa agregada, é igual a consumo mais investimento. A despesa agregada, DA, é a soma do consumo com destino dos recursos que as famílias têm. Então, despesa agregada é igual ao consumo das famílias mais investimento das empresas. Ou até o consumo aqui, mas vamos chegar, não vamos falar nisso, senão vai complicar. Pela circularidade da economia, então, eu tenho o quê? Que Y é igual a DA. A renda é igual a despesa agregada. Olha, tudo está igual, tem uma circularidade. Ok? Então, isso aí, então, a renda é igual a despesa agregada. Então, nós podemos falar que consumo mais essa somatória dá em quê, gente? Lembra aqui? A renda Y é de vir no caso das empresas, do consumo no caso das famílias, da remuneração das poupanças. Y é igual a consumo mais poupança. Então, vejam que aqui a gente já vai começar. Consumo mais poupança é igual a consumo mais investimento. Poupança é igual a investimento. Olha só. Então, a poupança das famílias será, então, revertida em investimento nas empresas, garantindo a circularidade da economia. Ou seja, o que sobrou para as famílias vai acabar sendo revertido em investimento nas empresas, garantindo a circularidade da economia. Certo? Beleza? Então, no modelo anterior, você viu que reduzimos a realidade econômica a dois agentes, as famílias e as empresas. Agora, vamos ampliar e vamos incluir o governo. Certo? Então, neste caso, teremos que considerar na economia os gastos do governo e o pagamento dos impostos. Desta forma, teremos novas funções de renda e despesa agregada. Ó, nós temos que pegar a renda igual consumo mais a poupança, mais o T, que é pagamento dos impostos. Tudo que a gente compra, gente, tem imposto lá dentro. Eu falei para vocês, tudo que as empresas adquirem tem imposto. Então, as famílias pagam imposto, o governo, porque está dentro dos produtos que ela compra. Sem falar que se ela receber uma parte acima do valor estipulado, ela paga imposto em renda. Que é revertido depois, mas não no total, né? Então, T, 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 esse T grande, Tzão, é igual o quê? A palavra não tem nada a ver, né? Porque é imposto, então imposto é complicado. É devia ser um Tzinho, um T pequeno. Mas é, vamos olhar pela ideia de que imposto é necessário para o país avançar, né? Para que a gente possa ter políticas públicas. Então, despesa agregada é igual a consumo mais investimento, mais o quê? Os gastos do governo. Porque o governo, ele gasta e desses gastos, ele oferece, ele recebe através da cobrança de impostos, tá? Olha mais uma formulazinha. Despesa agregada é igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, que é o G, ó. Tá aqui, ó. Gastos dos governos e passa a ser parte das suas despesas. Os gastos do governo, agora são parte das despesas, tanto de empresa como de famílias. Então, a gente pode igualar. A gente pode igualar. A gente pode igualar.